Quer ser minha namorada De olhar pela cidade Ou um beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Tenho sonhos e em todos os meus planos Tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuquinha Com as duas dormindo de colchinha Só falta você me esconder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuquinha Com as duas dormindo de colchinha Só falta você me esconder E aí, quer ser minha namorada? Quer ser minha namorada De olhar pela cidade Ou um beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos Tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuquinha Com as duas dormindo de colchinha Só falta você me esconder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuquinha Com as duas dormindo de colchinha